Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aí no jogo MotorTal Então novamente nesse jogo incrível aqui, simuladores de motoristas Então, nos episódios passados A gente teve a nossa combi aqui, a gente customizou a nossa combi A gente botou o táxi na combi, compramos a licença Custou uma fortuna a licença A licença custou 10 mil Foi caríssima a licença e infelizmente rende muito pouco O que eu achei que daria pra fazer com a combi era Comprar a licença de ônibus Mas não dá pra comprar a licença de ônibus ainda Tomara que dê pro futuro, por isso que eu não vou vender a combi Então, se algum administrador do jogo, desenvolvedor do jogo estiver vendo esse vídeo Por favor, dá um jeito de, no próximo update, botar a licença de ônibus comprável Pra nossa combi, pra gente poder fazer o transporte Porque é brabo, trabalhar com essa combi cheia de espaço aqui E tem que fazer táxi, horrível, sinceramente horrível Mas faz parte, né? E era isso Bom, pessoal, hoje é o seguinte Nós vamos pegar nossa combi, eu vou tirar essa licença dela aqui por enquanto Agora eu já comprei, a licença fica gratuita pra instalar e desinstalar Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos atrás da nossa nova casa Por que nós vamos atrás de uma nova casa? Simples, eu não tenho mais espaço pros carros Eu tenho caminhão aqui Tenho a caminhoneta E tenho a Kombi E eu preciso de espaço Ai, tá barulhento isso aqui hoje, credo E eu preciso de espaço E tem uma casa, sinceramente, que eu gostei muito Ela é barata, ela custa 10 mil, né? E Ela tem muito espaço de garagem Muito espaço mesmo Vale muito a pena Então Esse vai ser o vídeo de hoje Nós vamos pegar nossa Kombi Nós vamos até lá Dar uma olhada na casa E vamos comprar ela Eu vou dar uma olhadinha na outra casa também Mas, sinceramente Ela só me chama a atenção Porque ela tem uma área coberta Fora isso Ela não me chama a atenção A garagem coberta, no caso, né? Ela não me chama a atenção É isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E acionar o sininho de notificações aí Que isso ajuda muito o canal, beleza? Vamos lá Vamos dirigir Vamos ali tirar essa licença dela Tem que abastecer antes de viajar Uh Nossa, tá pulando Aê A freio de mão não quer ficar Ah, ficou Deixa eu virar aqui, né? É, reparo Olha, tá quebrado o refrigerador e o motor Que coisa Vamos reparar tudo Reparei Mudar de carro Pintar peça ETC Aqui, ó Licença de táxi Desinstalar por enquanto Aqui tinha que ter a licença de ônibus Onde está essa licença de táxi Esse switch aqui Que é essa parte da frente Mas, infelizmente, não tem Ah, vamos dar uma olhadinha na suspensão Aqui dela Dois mil Eu quero ver a altura Será que ela fica legal, baixa? Opa Achei a roda errada, é isso mesmo? Falta Aqui Ah, ela fica mais baixadinha Fica mais legal Não, a alta não rola Cara, vamos Nossa, dez mil Ah, dez mil pra baixar Ah, vamos baixar essa combi Vamos deixar ela socada Agora que eu rebaixei Eu tenho que rebaixar tudo Senão ela fica Desuniforme Aí, ó E Nossa senhora A combizinha ficou socada no chão Ficou bonito, hein? Eita Tem esse passadorzinho de roda aqui também Se quiser jogar pra fora Mas Não Mola de suspensão É, se eu botar essa mola aqui Ela fica mais alta Que feio Que feio Muito feio na real Ah, vamos botar Uma barra de estabilidade nela Aí Tá feito 54 mil 54 mil Ainda temos Vamos lá então Dar uma olhada na casa, né? Acho que eu vou por aqui pra passar na outra primeiro Ah, a combizinha Ficou baixada, hein? Nossa Hehehe Eita Também tá quicando agora Vamos lá Vamos pisar fundo nessa combi baixa A combizinha dando pipoca de vez em quando Ai, esqueci de abastecer, velho Ai Não acredito que eu esqueci de abastecer Ah, se é que eu vou me ferrar Não, tem uma pista de corrida aqui Tem onde abastecer aqui perto Vamos dar uma passadinha na pista de corrida ali Que a gente abastece ela Chegando aqui na pista de corrida pra abastecer a combi Nossa senhora Ela abaixa, ela bate Uh, passei perto ali, hein? Ae Vamos encher esse tanque Fechou A pessoa minha não ficou muito firme no chão Eu acho que ela ficou bem firme, na real Rebaixada Tá difícil de deslizar e sair de lado Vai, 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 vai Ela tá bem mais firme Beleza, vamos lá ver a caça Olha aí A combi usando a rebaixada de 150 km por hora E vem nas curvas, ó Ela chama nas curvas Que doideira E sai nas curvas também Aí, 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 ó Vambora Vambora que o caminho é longo É, a combi batendo no velocímetro Aí, aí, aí Levei uma placa Tá, bom Essa aqui é a casa que eu falei pra vocês Tá, que custa uma fortuna Ó Ela custa 50 mil Só que o problema É que ela só tem essas três garagens aqui Então ela tem pouquíssima garagem Ui, deixa eu me esconder Ih, a polícia parou Então é o seguinte Ela tem pouca garagem, né Esse aqui é o ruim da casa Opa Lá deu errado E eu preciso de uma casa com mais garagem Preciso mesmo Ó, a polícia derrubou um poste Que for over, o quê? Pega se puder Beleza, pessoal Tô chegando, então, aqui na outra casa Né Essa casa aqui é que eu acho que vai ser melhor pra gente Por causa da quantidade de garagem que ela possui Mostrar aqui pra vocês Aparece uma da calçada mesmo Aí, vamos desligar a combi zona, né Só olhando de novo a combi Que ela tá xarope Ah, essa combi tá errada Então Como vocês podem ver Ela tem Duas garagens a mais gigantescas, né Que aí eu posso deixar mais de um carro Fora que eu tenho esse espaço aqui atrás também, né Vocês podem ver Que eu posso colocar mais carros Apesar de não ser o indicado Eu posso deixar carros aqui também Então eu posso comprar muito mais, né Porque hoje eu tenho espaço só pra três Eu teria só um, dois, três Aqui já tem o quarto espaço Aqui já tem mais espaço Porque a casa vai ser nossa, né Então, assim Com certeza essa casa aqui é muito melhor Ela tem duas casinhas aqui Vocês podem ver Tem essa daqui E tem essa aqui do lado Que é o nosso quarto Vai ser o nosso quarto Né Tem uma casa do jogo aqui Tem banheiro? Tem? Não sei Agora não lembro se a outra tem banheiro Mas é isso Essa daqui é uma casa bem melhor pra gente Né Então eu vou comprar ela 10 mil só Baratinho Pronto A casa agora é nossa Tá? Vou mostrar pra vocês no mapa Ela está exatamente aqui em cima Né E nós temos essa outra casa aqui também Tá? Então Próximo passo Nós vamos comprar um carro Mas agora vai ser um carro Pra deixar ele assim, ó Louco de customizado Vou customizar a carroceria dele Por completo Fora o motor também Quero customizar o motor por completo Quero deixar o carro assim, ó Filé Do jeitinho que eu gosto Né Vocês vão ver O carro vai ficar xarope de bom Né Nossa Kombi aqui já está airada Né Vou trazer todos os carros pra cá Todos os carros Vou trazer a caminhoneta O caminhão A Kombi já está aqui Vou deixar a Kombi aqui Né E era isso É isso que eu quero fazer Ah, você vai comprar um conversível? Não Não vou comprar um conversível Vou comprar um outro carro Que ele vai ficar xarope Vai, ele vai ficar top Assim, ó Topzera mesmo Né E mais pra frente Talvez a gente compre um conversível Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima